Olha, está acontecendo devido ao calor extenso em todo o Brasil, né? Vamos ter mais um mês de muito calor. Na Amazônia, o calor lá está tão forte que está uma queimada natural também. E aqui na Paraíba, na Serra de Santa Catarina, é daquela região, né? Em São José de Lagoa Tapada, Fertão da Paraíba, o Acauã foi pra lá dar um apoio. Nós conversamos com o Coronel Saulo Laurentino, que dá mais detalhes sobre estar ao vivo, né? Boa noite, Coronel. Coronel, essas queimadas, esses incêndios, é provocado pelo extenso calor ou tem um fator humano nisso? Boa noite. Boa noite, vereiros e a todos os telespectadores. Com certeza, as altas temperaturas que a gente também recebeu nesses últimos dias, facilita a propagação de grandes incêndios. Mas em relação à causa, a maioria dos incêndios florestais registrados no sertão da Paraíba, eles têm origem humana quando dá a utilização errônea da práticas agrícolas com utilização de fogo. Então, a gente está atravessando esse tempo de altas temperaturas, o último quadro e o resto do ano. A baixa unidade relativa do ar, incidência dos portos verdes, esses são fatores. Mas incêndio, enquanto essas práticas de comunidade rurais, a gente fez sem a devida experiência. E no período errado, essas situações que iam aconteceram e têm sido recorrentes no sertão paraíba. O coronel, um amigo bombeiro, ele me falou uma situação assim meio estranha. Ele disse que às vezes vocês apagam fogo com outro fogo. Existe isso? Quando uma queimada está muito grande, vocês também queimam uma outra área para fazer uma espécie de círculo? É verdade? Usam fogo para apagar fogo? A utilização do outro fogo é prevista dentro da doutrina dos incêndios florestais. Mas ela é utilizada como o único recurso. A ideia sempre é a construção de linhas de defesa, a utilização do combate direto através de nossas viaturas, equipamentos e materiais. Mas em algumas situações, dependendo da avaliação, se faz necessário, como eu falei, no caso, a utilização da técnica do contra-fogo. E isso tem sido bastante eficiente, desde que fez profissionais capacitados e que conheçam realmente a estrutura, a dinâmica do incêndio. Coronel, e o AK-1 nosso está preparado para ser de multiuso com aquela bolsa d'água? Ele tem esse equipamento para instalar e ir no foco e soltar uma espécie de chuva? É com relação ao AK-1. Se ele é multiuso, ele tem aquela bolsa acoplada. Se pode acoplar a bolsa para jogar água? Sim, sim. O treinamento foi... E, aliás, a operação foi conduzida com o AK-1 no combate aéreo. Não só para reconhecimento de área nem para a movimentação de tropa, mas, principalmente, no combate aéreo, que foi de grande ajuda para a gente conseguir mitigar. O AK-1 esteve trabalhando conosco desde a última sexta-feira. Amanhã estará novamente no terreno e tem sido de grande ajuda das equipes de combate. Coronel, e aí, algum prazo? Vocês estão planejando algo, assim, diferente para evitar algo pior ou já está sob controle? Nós estamos com a estimativa para o tempo da ocorrência ainda nesta semana. Alguns fatores possibilitam a gente gravar com segurança, com encerramento, em virtude dessas características naturais que eu já falei anteriormente em relação à temperatura dentro do estado do ar. Além do mais, a área é uma área de difícil acesso e alguns dos focos de incêndio principais. Nos tratados em uma área de serra, a gente enfrenta um terreno muito índio e, por diversas vezes, o efetivo, a tropa, tem dificuldade de se movimentar no terreno. Mas a gente acredita com o otimismo que, essa semana, nós extinguiremos todos os focos de incêndio. Estamos trabalhando com a força tarefa que conta, até o momento, com a passagem do cenário de mais de 150 militares do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o envio de membros da Secretaria, o grupamento Tato Aéreo, como já falamos aqui. Existe também no local a presença de um abrigado federal do Prédio de Povo, que é ligado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, voluntários, moradores das áreas rurais no entorno do Parque Estadual e também uma contribuição de servidores dos municípios de Carrapateiro e das Arezinhas. todas essas forças tomadas e trabalhando de forma integrada, temos obtido um êxito e a gente, desde o início do combate, a gente vem sempre diminuindo o perímetro do povo e acreditando no otimismo que essa semana amanhã será resolvido. Coronel, muito obrigado, parabéns aos heróis aí, heroínas do fogo, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a vocês. Eu digo sempre que é ilógico o trabalho de vocês, né, porque enquanto no fogo todo mundo quer correr, vocês vão ao contrário, né, dentro de um prédio, todo mundo descendo, fuga, é fogo, e vocês sobem. Então vocês são heróis, parabéns, que Deus abençoe. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso. Muito obrigado, hein, um abraço. Heróis e heroína. Rapaz, o trabalho do bombeiro, se você analisar, não tem... é sobre-humano, concorda? Porque assim, você vai em um... você chama a polícia, né, aí o relato é, olha, lá tem dez bandidos, mas se você entrar dez policiais, tá top, é top, né? É bala vai, bala vem. E fogo? Todo mundo descendo no prédio, é fogo, fogo! E o bombeiro sobe. Todo mundo descendo com medo do fogo, o fogo cobrindo no centro a fumaça, e o bombeiro faz o inverso. Porque brigar com fogo é diferente, né?